A IPN Equipadora conta atualmente com uma equipa de técnicos composta por 5 economistas gestores, todos eles muito jovens, mas muito qualificados, para a prestação de serviços altamente especializados em empresas startup. Todos eles são oriundos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Depois contamos também com uma equipa de secretariado e de apoio logístico, mais duas pessoas que apoiam as empresas no seu dia-a-dia. O da IPN Equipadora. Os serviços oferecidos, prestados pela IPN Equipadora, consistem em, por um lado, o serviço fundamental é o apoio à elaboração do plano de negócios. Durante aqueles primeiros meses em que os promotores estão a configurar o seu projeto, nós ajudamos a levar a ideia inicial que eles trazem até um plano de negócios devidamente estruturado e que demonstre os pontos fortes, os pontos fracos e a viabilidade técnica, estratégica e económico-financeira do negócio. Um outro serviço muito importante é o acesso ao financiamento. Portanto, nós, através desta equipa e fruto de redes de relações que temos com entidades financeiras, quer de âmbito público, quer de âmbito privado, conseguimos intermediar esta relação entre o empreendedor e a entidade financiadora, seja ela a banca, seja ela capital de risco, seja ela instituições públicas que concedem incentivos comunitários, nacionais. Portanto, nós ajudamos a instruir todos estes processos e a configurar a melhor forma de financiamento de cada projeto. Este é um outro ponto muito importante. Existem ainda outros serviços, como sejam o acompanhamento constante, em termos estratégicos, em termos de fiscalidade, em termos de contabilidade. Portanto, fazemos também a contabilidade das empresas, analítica e financeira. Enfim, todo um conjunto de serviços de suporte, como sejam a ligação ao meio científico, portanto, a facilitação do acesso dos promotores a conhecimento específico, não há-lo avançado, quer tecnológico, quer de gestão, na Universidade de Coimbra e noutras instituições de investigações nacionais e internacionais. Portanto, basicamente, contribuímos desta forma para ajudar a inserir as empresas nascentes no mercado onde elas pretendem vir a desenvolver os seus negócios. O processo de candidatura à IPN incubadora é muito simples. Portanto, nós temos no nosso website online disponível aquilo a que chamamos de uma ficha de pré-candidatura, que deverá ser preenchida pelo promotor, em que nós solicitamos uma série de informação caracterizadora do projeto, da ideia que a pessoa tem, nomeadamente, qual é o tipo de ideia, justificação da base tecnológica inovadora do projeto, qual é o montante de investimento que acha que estará em causa, quantos postos de trabalho pensa criar, quais são os mercados já a atingir. Enfim, e nós com esta ficha de pré-candidatura o que fazemos é um estudo de enquadramento para tentar aferir se se trata de um projeto passível de ser apoiado ou não pela IPN incubadora. Isto porquê? Porque, portanto, os projetos passíveis de ser apoiados pela IPN incubadora têm que ser projetos que encaixem na nossa missão. Portanto, apoiar projetos de base tecnológica, fundamentalmente, mas também de serviços inovadores ou chamados serviços avançados complementares de empresas tecnológicas. E, então, nós referimos, por um lado, essa base tecnológica, por outro lado, o perfil do promotor, portanto, se é uma pessoa com qualificações para desenvolver a ideia, por outro lado, também, referimos potenciais de sinergia com outras empresas incubadas ou com unidades de investigação de desenvolvimento do IPN ou outras unidades de investigação de desenvolvimento da Universidade de Coimbra, do Instituto Politécnico de Coimbra. Enfim, depois de fazer esse estudo de enquadramento, quem passar este primeiro crivo, digamos assim, qualifica imediatamente para entrar naquilo que nós chamamos o nosso programa de incubação virtual, START. Portanto, é um programa em que nós começamos logo, desde já, contratualizando com o promotor, ajudamos logo a construir o plano de negócios, a estudar a melhor forma de financiamento do projeto, etc. Só depois do plano de negócios construído totalmente e demonstrando-lhe viabilidade técnica e económico-financeira, é que o promotor se pode candidatar à incubação física na IPN incubadora. Portanto, há uma segunda etapa, que é com o plano de negócios completo. Então, vai mais uma vez já à nossa comissão de avaliação e, portanto, se reunir mérito é suficiente para ingressar e, se houver espaço disponível, então ingressará na incubação física. Portanto, quais são as condições que a IPN incubadora oferece em termos de preços por estes serviços? Nós temos atualmente um preço que é crescente com o desenvolvimento expectável da empresa, isto é, nós indexamos o preço à área ocupada pela empresa, em termos de incubação física e consiste em 8€ no m² no primeiro ano de incubação, 10€ no m² no segundo ano de incubação e 12€ no m² no terceiro e quarto ano de incubação. Portanto, o período máximo de incubação de uma empresa, em termos físicos, são 4 anos. Sendo que o quarto ano, entre o terceiro e o quarto, portanto, é uma etapa de phasing out. Portanto, eles deverão sair no transcurso deste ano. Em termos de incubação virtual, o preço que estamos a praticar atualmente são... Em termos de um programa de incubação virtual, os custos associados para os promotores são 35€ por mês, mais IVA. Portanto, e têm acesso, basicamente, a todos os serviços que as empresas de incubação física têm, à exceção do espaço físico. Mas têm acesso a salas para reunião, têm acesso ao funcionamento técnico, à ajuda e a aluguação do plano de negócios, à intermediação com entidades financiadoras, portanto, tudo isso. Talvez agora... Se para além disso quiserem contabilidade... Isto é sim. Então, se calhar... Sim. Para além desses serviços base incluídos no contrato de incubação virtual e no contrato de incubação física, existem ainda outros serviços especializados, como sejam a contabilidade, a elaboração de candidaturas a sistemas de incentivos, que isso nós, portanto, debitamos caso a caso. Portanto, analisamos cada caso concreto e debitamos um valor caso a caso. Normalmente, em termos de candidaturas a sistemas de incentivos, a prémios, a concursos, trabalhamos numa base de sucesso FII. Portanto, existe uma parte fixa inicial, um fixo FII, pela elaboração do trabalho e depois, digamos que assumimos o risco, conjuntamente com os promotores, e só se houver sucesso na candidatura é que nós cobramos a segunda parte da cidade da sociedade. Em termos de casos de sucesso, de casos de sucesso, são suavejamente conhecidas empresas na nossa cidade, como sejam a Critical Software, a Criostaminal, a Weed Software, portanto, empresas que começaram com uma, duas pessoas, três pessoas, e neste momento a Critical Software já são cerca de 400, está presente em vários mercados a nível mundial, é uma empresa global. A Criostaminal, também começaram quatro promotores, neste momento são mais de 40 pessoas, já entende uma empresa filial em Espanha e estão a internacionalizar para outros mercados. O Weed Software também é uma empresa já com um processo de internacionalização bastante avançado, enfim, que também já emprega cerca de 50 pessoas e existem muitos outros exemplos de bastante sucesso. Para além disso, tem havido também uma tradição, já é tradição nesta casa, que as nossas empresas vençam muitos dos concursos de empreendedorismo e de ideias inovadoras que se fazem no país, e inclusivamente algumas até a nível internacional. Exemplos mais recentes destas empresas que venceram concursos, temos a Active Space Technologies, que venceu este ano, este ano passado, 2007, o concurso Jovem Empreendedor da ANGES, que é o maior concurso de empreendedorismo que existe em Portugal. Este mesmo concurso já foi vencido em outras edições pela Critical Software, pela Criostaminal, pela AferiMed, e muitas outras empresas linguadas têm sido finalistas do mesmo concurso. Um outro exemplo é InfoGene, mais uma empresa na área das biotecnologias que venceu este ano o prémio Bioempreendedor, e venceu também o prémio BES de Inovação. Enfim, são outros exemplos de projetos bem estruturados e bem fundamentados que acabam por ter alguma notoriedade a nível. Agora, há alguns factos e números interessantes a registrar de toda esta atividade. Ao longo destes cerca de 12 anos, já foram criadas mais de 110 empresas na IPN incubadora, que têm uma taxa de supervivência, portanto tem-se registrada uma taxa de supervivência de superior a 80% nestas empresas, o que é muito bom, quando comparado com as empresas que nascem espontaneamente na economia. O conjunto destas empresas que se mantêm em atividade, geram uma faturação anual superior aos 40 milhões de euros. Empregam atualmente mais de 900 pessoas, e convém referir aqui que este é um emprego altamente qualificado, portanto são 90% das pessoas que têm no mínimo qualificação ao nível da licenciatura, ou da charlato, e existem inclusive muitas pessoas com mestrado, doutoramento. E o importante é que a grande maioria destas pessoas foram retidas aqui na região, portanto acabaram por ficar cá em Coimbra e Arredores, portanto em cidades como a Figueira da Foz, Lidia, para onde se tem deslocado algumas das empresas que se têm graduado na incubadora. Interessante também será dizer que este emprego, estes 900 empregos, foram criados de forma direta, portanto são empregos de pessoas que trabalham diretamente nas empresas criadas na incubadora. Mas existem estudos internacionais, nomeadamente um estudo muito importante da NBIA, que é a Associação de Incubadoras dos Estados Unidos da América, que estima que por cada emprego criado numa incubadora, são criados cerca de 1,8 empregos na economia circundante, portanto em empresas que se relacionam com as empresas incubadas. Se nós admitirmos que esse multiplicador de empregos se aplica ao nosso caso, ao caso da IPN incubadora, então podemos admitir que para além destes 900 empregos teremos mais 1.600 criados de forma indireta, portanto o que nos leva para cerca de 2.500 empregos criados em 11, 12 anos e um volume de faturação global de mais de 40 milhões de euros. portanto, de facto, acaba por ser bastante interessante. Bom, se tiver uma ideia inovadora, de base tecnológica, e acreditar no seu potencial pessoal para a concretizar, venha ter connosco, visite-nos na IPN incubadora, visite a nossa página web, entere-se dos serviços que nós prestamos, e contacte-nos, teremos todo o gosto em agendar uma reunião consigo para apreciar em detalhe o seu projeto e ajudá-lo a configurá-lo de uma forma estruturada e pensada para o sucesso. Venha junto-se à Critical Software, à Criostaminal, à Lead Software, nós teremos todo o gosto em levá-lo para este caminho de inovação e de um emprego de turismo.